Música Olá a todos e bem vindos aqui a mais um vídeo do jogo que terminei esta semana Então desta vez faz exatamente duas semanas desde que fiz o último vídeo Mas como eu queria meter os dois jogos Trails of Mana no mesmo vídeo Portanto acabei por adiar uma semana Na verdade numa semana acabei estes dois E depois acabei o Collection of Mana Trails of Mana da Super Nintendo Nesta segunda semana Ok então despachando aqui o Miles Morales Portanto Spider-Man Miles Morales para Playstation 5 Portanto foi um daqueles jogos de lançamento Também há na Playstation 4 Eu tenho este jogo porque o meu filho queria comprar E na verdade na SEX a versão usada de Playstation 5 Na verdade era bastante mais barata do que a de Playstation 4 Então eu disse é e porque não O jogo tem estado aqui parado se calhar há um ano E o meu filho já tinha terminado Eu já tinha começado um bocado E depois já tinha recomeçado E agora recomecei pela segunda vez Não voltei atrás continuei de onde estava E portanto e acabei o jogo O que é que há para dizer sobre ele? Primeiro não me deixem este jogo a meio Ok porque em termos de O combate é muito interessante Mas é fácil esquecer-nos como é que as coisas funcionam Passado uns meses Ok Então este jogo acaba por ser uma expansão Do Spider-Man Que surgiu na Playstation 4 Portanto Feito pela Feito pela Insomniac E portanto E este aqui acaba por ser uma versão Um jogo mais curto Se calhar tem cerca de 8 horas E que segue Um pouquinho a história E do que é que acontece depois Do Outro Homem-Aranha Em que o personagem É o Outro Homem-Aranha O Miles Morales Que também aparece Como um personagem não jogável No primeiro Spider-Man A história não é nada de especial A jogabilidade é muito boa Este personagem Acaba por ter ainda mais habilidades Do que o Outro Homem-Aranha Ou com o Homem-Aranha original Portanto E há mais E há algo diferente E há algo diferente no combate Em relação ao Outro Por causa dos poderes De bioenergia Que este personagem tem Portanto Eu já falei do Outro Jogo Já há algum tempo Anos Mas basicamente É um jogo Muito interessante Em que o combate Não nos é permitido Fazer o combate De maneiras diferentes Eu posso chegar lá E começar a atacar Toda a gente Ou posso Fazer uma abordagem Mais cautelosa Eliminando Os inimigos Um a um Sem ninguém me ver E depois Quando alguém me vê Depois vou à Vou à guerra Ou então Escondo-me mais um bocado E tento fazer isso Neste jogo Como este Homem-Aranha Pode ficar invisível Ainda é possível Focar mais A nossa jogabilidade Em ações de stealth E não em E não em ações De combate Também há muitas coisas Para fazer neste jogo Na verdade Eu fiz só a história principal Não vi grande interesse Em fazer Algumas das outras missões No caso do Homem-Aranha Original Pois aí Eu fiz tudo o que havia Para fazer Neste aqui Achei que É Não vale a pena Ok Portanto Miles Morales Playstation 5 Está arrumado Agora O que eu realmente Queria falar Ah E depois acabei por nem mostrar Nem um bocadinho Do jogo do Homem-Aranha Portanto Em termos de jogabilidade Portanto O jogo Tem muito a ver com A navegação na cidade Portanto Que é Excelente Tal como no outro jogo É muito É muito engraçado Andar lá Nas teias Para a frente e para trás A passar pelo meio Dos prédios E Não é aborrecido Não é aborrecido Fazer isto tudo Mas Na verdade Eu usei muito O O Fast Travel Para Tentar acelerar Um bocadinho O processo Mas pronto Portanto Este é um bocado De De navegação Só mostrar aqui Um pouquinho De combate Portanto O jogo Não é muito difícil Tem bosses Que Não achei Também particularmente Difíceis Achei que havia Mais variedade No outro Homem-Aranha Mas também já foi Há tanto tempo Que posso estar enganado Mas Em termos de bosses Achei os bosses Do Homem-Aranha Original Bastante mais interessantes Ok Pronto Então Isto sobre O nosso Homem-Aranha Então agora Sobre o Trails of Mana Portanto Eu comecei por Eu já tinha comprado A collection of Mana Portanto Já Já tinha acabado O de Game Boy E o Secret of Mana De Super Nintendo E sempre fiquei na dúvida Em jogar o outro Porque eu queria jogar O remake Que fizeram do jogo Portanto Trails of Mana Uma vez que o jogo Original de Super Nintendo Nunca tinha sido lançado Fora do Japão Então Esta aqui acaba por ser Na collection of Mana Acaba por aparecer A primeira versão oficial Do jogo E que foi batizado Trials of Mana O nome em japonês é Seikan Densetsu 3 Uma coisa assim do género Já havia Traduções feitas por fãs Mas Desta vez É o original Este jogo Tem como diferença Do original Basicamente A tradução E então O espírito Das conversas E o E se calhar O Um bocadinho Do que são as personagens Poderá ter-se tornado Um pouquinho diferente Uma vez que há falas Diferentes Bom De qualquer forma Eu comecei por Jogar o Trials of Mana Que comprei mais tarde Mas decidi jogar este E então Quando eu estava a jogar Eu achei que era boa ideia Jogar também este E intercalar Tipo Jogava este até a um certo sítio E depois ia fazer este Até ao mesmo Porque o jogo Em termos de história É muito Muito É muito parecido Para não dizer igual Ok Eu só notei ali uma diferençazinha Na história Então Eu aqui vou mostrar Um bocadinho Do Da versão da Switch E depois mostro O mesmo bocado Na versão da Super Nintendo Portanto é o bocado Que aqui vão ver Portanto Depois se quiserem comparar Podem avançar Para a frente e para trás Então Falando um pouquinho Do jogo em geral Que Que Acaba por encaixar Nos dois jogos Portanto É um jogo da Square Enix O original É de 2000 Disparado De 1995 E depois há uns anos Tipo em 2017 Surgiu a Collection of Mana Com esse terceiro jogo aqui E E o Trials of Mana Remake Esta versão em 3D Que estão a ver Surgiu Salvo erro passado Um ano 2018 Talvez tenha sido 2017 2018 2018 2019 Mas acho que é 17 18 Então Este jogo Tem como particularidade Nós escolhermos Um de 6 personagens Em que a história É ligeiramente diferente Consoante o personagem Que escolhemos E além desse personagem Principal Ainda escolhemos Dois personagens secundários Dentro desses 6 Então Há muitas combinações Que podemos fazer E as conversas Podem ser diferentes Consoante os personagens Que nós temos Ao chegar mais perto Do final do jogo Eu percebi que O boss final O inimigo final É diferente Consoante o personagem Que nós escolhemos Ao longo do jogo Pode parecer um bocado Confuso Mas parece que há 3 maus E então Eu percebi que Cada um desses vilões É o vilão De dois dos personagens Da história Ok Então Achei isso interessante Portanto Talvez não valha a pena Jogar o jogo 6 vezes Talvez também não valha A pena jogar 3 vezes Mas a história Fica diferente No início e no fim Cada personagem Cada jogo Com um personagem diferente Começa num sítio diferente Mas depois tem que fazer Basicamente as mesmas coisas Exceto Essa secção final Eu escolhi Os 3 personagens Que eu escolhi São Era o Kevin A Charlotte E Neste jogo E a Não me lembro do nome dela E então Na versão Do Super Nintendo Como eu queria ter A mesma experiência Eu escolhi o mesmo personagem Principal O mesmo secundário Mas depois um dos secundários Escolhi outro Só para ver o que é que acontecia Porque cheguei a uma parte Em que havia uma conversa Muito específica Com um personagem Da nossa equipa E então Pensei Se ele não estivesse lá O que é que acontecia E o que é que aconteceu Basicamente o personagem Está lá Estamos nós os 3 E há um quarto Que está lá E nós vamos encontrando Os outros personagens Do jogo Ao longo Da história Com personagens Não jogáveis Portanto A nossa equipa São sempre os 3 Que escolhemos Isso é interessante Começamos com um Depois apanhamos um Depois apanhamos mais outro Mas a maior parte do jogo É com os 3 Sempre com os mesmos 3 Curiosamente Aqui Os personagens Que estão a ver São 2 dos personagens Que eu escolhi Mas este principal Que estão a ver Não foi nenhum dos Que eu escolhi Talvez seja o mais importante Porque parece que é dado Mais destaque Na capa Em ambas as capas Portanto Ele aparece Em maior destaque Mas eu escolhi outros Não é mesmo Bom Então Isso são As similaridades Além disso Obviamente Que este é um Action RPG Tal como o Secret of Mana E o E o Game Boy Legend of Mana Também eram No entanto Este aqui é um jogo Em termos Da versão de Super Nintendo Muito mais bonito É capaz de ser o jogo Graficamente mais interessante Da Super Nintendo Excelentes animações A jogabilidade É que eu não achei Tão perfeita Uma vez que é um bocado Confuso A ver muitos personagens Ali no ecrã E às vezes Eu estou a bater no ar Quando penso Que estou a bater Nos inimigos Nisso me pareceu Que os outros Dois jogos anteriores Faziam-se melhor Portanto Estou a falar Da versão de Super Nintendo Esta versão em 3D Que estão a ver Em termos de combate É muito mais interessante Acrescentaram Ali algumas Algumas funcionalidades Extra Não só em termos De qualidade de vida Mas também em termos Do próprio combate Em vez de haver um botão Para atacar Apenas como na Super Nintendo Temos um ataque Fraco E um ataque forte Temos também Um botão Para um golpe especial Que também existe Em Super Nintendo Mas Os dois Tipos de golpes E Permitem um jogo Mais interessante Uma vez que depois Podemos fazer ali Uns combos específicos Algo que também acontece Nos dois jogos É Quando chegamos ao nível 18 E 38 Podemos mudar de classe Ou seja O nosso personagem Ganha características Legeramente diferentes E nós podemos optar Por No início Por duas classes E depois Podemos optar Por mais duas Dependendo da classe Que escolhemos Portanto Na verdade Acaba por haver ali Quatro alternativas A versão 3D O remake Também tem um postgame Uma cutscene nova Um bocado de história nova Que acaba por ocupar Cerca mais Acaba por estender Mais de 10% O jogo Isto é um jogo Para 16 horas Talvez 18 No da Super Nintendo E aquilo deu mais Duas horas de jogo Portanto Foi Foi Interessante E foi bom Que aquela história Final Acaba por Ser um final Mais satisfatório Para os personagens Acaba por Conhecer um bocadinho Mais os personagens Achei Isso muito Interessante Bom É interessante Vou mostrar aqui Um pouquinho Também do Do Trials of Mana De De Super Nintendo Aqui para este lado Agora Este começa exatamente No mesmo sítio Que eu parei A bocado E depois vão Para um barco Fantasma Também Etc Então A versão 3D Tem voice acting E então É muito interessante Porque Muito voice acting Eu nunca vou ouvir Porque eu cheguei Ao fim com um personagem E não sei Exatamente Não cheguei a ver O voice acting De 3 desses personagens E os meus Dois secundários Também Eles acabam por ter Um papel mais secundário E provavelmente As falas são Diferentes Se chegasse com esses O que é que há mais Para dizer sobre o jogo Não é um jogo Nada difícil No remake Muito fácil O de Super Nintendo Não é difícil Mas exige Mais Um pouquinho De mais grinding Na versão No remake Subimos de nível Mais depressa No de Super Nintendo Temos que fazer Mesmo grind A versão Também O remake Torna muito evidente Onde é que temos de ir Em cada momento Tem sempre Tem sempre uma indicação A dizer Vais para aqui Enquanto que Na Super Nintendo Normalmente Essa indicação não existe Tem a ver com Lês o texto Com atenção Para perceberes onde é que tens de ir E às vezes Podes te perder Tipo onde é que ficava aquilo E por aí diante Foi por causa disso Que eu decidi jogar os dois jogos Em simultâneo Então Como no remake Era super fácil Perceber para onde é que era para ir Eu na versão de Super Nintendo Já não perdi tempo A explorar A tentar perceber Onde é que era para ir Porque já tinha uma ideia Muito concreta Do quê? De onde é que era para ir E com quem é que tinha que falar Ok? Enquanto No remake Aquilo dizia-me Fala com este NPC Fala com este NPC Vai a este sítio Na Super Nintendo Não me diz nada disso Tipo Estás aqui Anda Anda E mesmo assim Às vezes eu perdi-me um bocado Que já tinha esquecido O que é que tinha feito E ainda tive que lá Andar às voltas Mas não fui ver Em nenhum guia Ou menos isso Pronto E O resumo Que eu faço disto tudo É que são dois jogos Que vale a pena jogar Se gostam mais Do estilo 16 bits Força nisto Este jogo é bastante melhor Do que o Secret of Mana Eu gostei um pouquinho Menos do combate Mas tudo o resto É muito melhor A versão A versão Neste caso Da Switch Que eu joguei O remake É interessante A história é interessante Portanto Em ambos é No remake É ainda mais interessante Porque tem um bocadinho mais Talvez seja um pouquinho Demasiado fácil Mas Sempre podem escolher O modo mais difícil E quando chegamos ao fim Eles acrescentaram ainda Dois modos de dificuldade Ainda mais difíceis Eles devem ter percebido Que o jogo era fácil E acrescentaram isso E pronto É isso que eu queria dizer Sobre estes joguinhos Foi bastante interessante Jogá-los desta forma Nunca tinha feito isto Jogar dois jogos De versões diferentes Intercalando Portanto não acabando Um e depois acabando o outro Mas indo fazendo O mesmo bocado Acabei por apreciar Mais a história Em ambos os jogos Ok Às vezes no remake Eu fui demasiado rápido Porque Já sabia com quem é que falava E não prestava muita atenção No Super Nintendo Às vezes eu estava A prestar mais atenção Naquelas coisas Que não me lembrava Mas quando era a história Que eu me lembrava Avançava Tipo Nas falas Tipo Next 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 Enquanto que no No remake Acabei por prestar mais atenção Mas naqueles bocadinhos Que me tinham falhado Acabei por perceber melhor A história Ao jogar a segunda vez Na versão de Super Nintendo Pronto Em relação a diferenças da história Eu só notei uma coisa Evidente Quando nós chegamos ao final É-nos mostrado O que é que acontece Aos três personagens Portanto E como é que a coisa Se desenrolou no fim Portanto A ver os finais felizes Todos eles E o final Feliz Do meu personagem principal Até foi muito interessante Porque ele encontrou Uma coisa Que andava à procura Mas Na versão de Super Nintendo Não acontece dessa forma Essa mesma cutscene Que eu achei muito satisfatória No final Aparece Bastante tempo antes Na versão de Super Nintendo E achei isso interessante Não achei nem melhor Nem pior Achei interessante ser Ser diferente Como quem Estamos a meio do jogo E já sabemos Que Aquilo que andávamos à procura Está lá Está a salvo E no final E no remake Achámos sempre Que aquilo estava perdido Até o final do jogo Então achei interessante No entanto O resto das cutscenes Tirando esse pequeno pormenor São idênticas Mesmo no final Ok Mas esse pormenor foi bastante interessante Até fiquei curioso Se não haveria outras diferenças Andei à procura na net Das diferenças que havia Mas só falam mesmo De diferenças de nomes Em que Na versão traduzida pelos fãs Havia os God Demons Aqui chamam-se Benevolons Portanto Uma série de coisas Diferentes Há talvez Um ou dois personagens Que têm nomes Diferentes Em relação à original Ou pelo menos À tradução que os fãs fizeram Mas pronto É Coisas Pequeninas Também há algumas coisas Visuais que disseram Mas Acho que nada de relevante Ok Tinha Cores de janelas E coisas assim do género Nada de especial Pronto Então Esta semana foi isto Para a semana Já sei que um dos jogos Que eu vou terminar Será O Dead Rising Da Xbox 360 Já estou a jogar Estou muito perto do final Na verdade E Vamos ver o que é que se joga mais Talvez um Um joguinho ou dois Curtinhos De outra coisa qualquer Ok Então Até lá Até ao próximo vídeo